Assim que viu o filho ser detido pela polícia, Vânia foi para a porta da delegacia. Segundo ela, o adolescente de 17 anos usa drogas a três. Ele já largou a escola, já não queria saber de mais nada, já não parava em casa. Toda hora tinha um no portão chamando ele. Até que um dia eu peguei no bolso da roupa dele a bucha de maconha. Vânia diz que para manter o vício, o filho começou a roubar. Eu fiquei desesperada no início, que ainda começou com o coleguinha roubando pequenas coisas aí. A gente sempre veio em cima, tentamos ajudar de qualquer maneira, até chamar a polícia mesmo, trazer na delegacia. A gente mesmo já trouxe ele, fazer ele confessar o que fez, pagar pelo que ele fez. Para Vânia, ter um filho no mundo do crime é desesperador. Não foi para isso que eu criei meu filho. Eu criei meu filho para ser um homem, um cidadão de bem. Sem saber o que fazer, a dona de casa diz que procurou ajuda. Da câmara, da delegacia, de tudo que tem aqui na cidade. Eu corri atrás, eu pelejei para achar ajuda. Não consegui um resultado que eu esperava, a ajuda que eu esperava. Agora, com o filho apreendido, Vânia espera que ele resolva trilhar um caminho diferente. Eu seria a pessoa mais feliz se eu conseguisse internar o meu filho, para ele reabilitar, para ele ser uma pessoa que, às vezes, é a chance que ele está tendo. Já o adolescente, infelizmente, parece não querer a mesma coisa. Se ela conseguir ajuda, você vai? Eu vou. Não para, não para, não. Não para de usar droga. Para, não, não. Mesmo que quiserem te ajudar, você não quer? Eu não quero, não. Eu apelo a ajuda. Tudo que eu queria hoje. Eu não quero, não. Eu não quero, não. Eu 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 quero, não.